A vida das pessoas, achamos nós, é um segmento reta. Idealizamos que vamos do ponto A até o ponto B. Às vezes, no percurso de vida destas pessoas, há um momento que altera, de certa forma, este percurso. E eu não sei se por exceção ou por regra, eu tive um momento assim. Eu, em 2010, conheci uma senhora chamada Manuela, uma mulher com sensivelmente 40 anos, que chegou ao meu trabalho por intermédio de um amigo, um amigo de quem tem bastante estima, e por ele eu ouvi, naquele ambiente um pouco informal, qual era o problema e em que eu poderia ajudar. A Manuela queixava-se que se sentia observada quando estava a usar o computador. Eu confesso que se riu um pouco conforme ele ia dizendo estas coisas. Ela se sentia observada, não se sentia à vontade, o computador às vezes ficava muito lento, o ecrã pescava. Os amigos diziam que ela estava online no Facebook quando não estava. Na altura havia o wi-fi e diziam, Manuela, foste ao meu wi-fi. A câmara acendia, apagava, e um dia a Manuela deu fé que o seu e-mail era lido, quando ela tinha a certeza absoluta, que não o lia. Ora, o que é que eu podia fazer? Vi o computador, resolvi-lhe o problema, usei um software gratuito para encriptar o disco, e a Manuela foi à vida dela. Uns dias depois aparecem no meu trabalho três homens. Um deles era o Marisa Manuela. E a Anto Raja, que dizia, Não me engano, o computador é meu, não é da minha mulher, não há necessidade. O senhor, por favor, reverta aquilo que fez. Ele disse isto muito simpaticamente. Óbvio, como eu não acedi, insultou-me, tentou agredir-me, ele e os amigos. Eu acho que naquele dia, se eu não estivesse no meu local de trabalho com os meus colegas de trabalho, eu provavelmente ia ter uma tarde muito desagradável. Uns dias depois, a Manuela chega ao meu local de trabalho com a face muito marcada. E com o computador debaixo do braço. E trazia um pedido, que não era um pedido. Ela suplicou que eu lhe voltasse a colocar o computador precisamente como ele estava. Sentou-se na recepção, ficou uma hora impacientemente à minha espera. Levei-lhe o computador, não lhe levei um euro, óbvio, e a Manuela foi à vida dela. Acho que na semana seguinte, eu recebo a visita da PJ a colocar questões sobre o PC da Manuela. E disseram-me que a Manuela tinha sido assassinada. Que o seu marido tinha interceptado uma conversa com uma casa-abrigo. E que num ato insano, matou-a. E eu senti-me responsável. Até hoje, sinto um certo grau de responsabilidade. Desde então, aquilo é o foco do meu estudo. É aquilo que me faz trabalhar diariamente. E é o meu enigma. E é um enigma que eu persigo todos os dias. E... Olho para a segurança informática, como olhei naquela altura. Desta maneira, eu vi, em logo aparentes, que a segurança informática, ou a falta dela, em última instância, pode causar ou custar a vida a uma pessoa. Desde então, eu faço isto profissionalmente. E tenho esta ideia, que para mim é um enigma, e que coloco para a audiência. Quantos de vós consideram a segurança informática um enigma? Aquela coisa chata. Aquele tem que ser... O que é que é o antivírus? O que é que é firewall? É aquela coisa que nos vai custar dinheiro todos os anos. Temos que estar atentos se funciona. O que é que é encriptação? Quem é que tem o telemóvel encriptado? Para que é que serve? Ouvimos há dias, na televisão, que havia uma dificuldade com o telefone encriptado. Ora, será que isto é uma questão cultural? Será que isto é uma questão que só acontece aos outros? Pode um indivíduo impactar a vida de muita gente? Eu acho que sim. Eu não acho. Eu tenho certeza. É cultural. E é cultural porque as pessoas preferem transparência. As pessoas não querem saber como é que funcionam os sistemas, gostam do resultado, gostam de perceber como é que o resultado final vai ficar, mas não querem saber o que é que está por trás. Como é que se programa, como é que não se programa, o que é que é o beat, o que é que é o byte, isso não importa para nada. As pessoas gostam desta transparência. E depois isto, de certa forma, impacta a vida a muita gente. É cultural. Uma das maiores empresas deste país, há muito pouco tempo atrás, lançou para uma rede social uma fotografia dos seus sistemas de informação. Tudo. Estava lá, muito bonito. A rede, os servidores, os sistemas de confiança, etc. E para quem estava ao lado oposto, e pensa nisto como uma questão económica, diz, é pá, eu não sabia nada daquilo, mas agora vejo que há ali, se calhar, coisas interessantes para ver. Esta é uma questão cultural. Não somos só nós, é o nosso ego, é a forma como nós entramos nas organizações. E podemos até, de certa forma, pensar assim. Todos nós já temos Facebook, e de quem tem Facebook, quem é que já viu aquelas posts, aquelas publicações que dizem não imaginas o que é que esta mulher faz quando vê aquele homem. Ou então, este cãozinho como era, olha como é que ele está. E o que é que nós fazemos? Clicamos ali. E o que é que acontece? Numa fração de segundos, saímos no ambiente seguro, que é o Facebook, e somos teleportados para uma página que tem um código malicioso, que numa fração de segundos lê todo o nosso browser. E olhem que o browser sabe coisas negras a nosso respeito. Que computador usamos, qual é a nossa IP, coordenadas geográficas, qual é o nosso telemóvel, qual é a versão que o nosso telefone tem de ser um operativo. Aqueles dados do preenchimento automático que estão lá, que têm os nomes dos nossos filhos, os nossos IBIs, o nosso IVA, o nosso cartão de cidadão, o cartão de contribuinte, e todos aqueles dados servem para mais tarde serem enviados para uma lista de spam. Estes são vendidos na Dark Web ou na Deep Web, como preferirem chamar. Existem bancos em Portugal que não protegem os seus clientes, que quando nós vamos ao banco basta um duplo clique na janela do código do cliente e aquilo preenche automaticamente. Estas informações são valiosas. Servem para quê? Para recebermos um e-mail do Sr. Moha Mohama, a dizer que ganhamos mil milhões de dólares no meio do Líbano e que temos de certa forma contribuir com aquela pessoa para ir buscar esse dinheiro. Ora, que ninguém cai nisto, ou muito poucas pessoas. Alguns e-mails bancários são muito perfeitos, mas se em vez de receberem um e-mail, recebem uma chamada. No sistema automático diz, Cliente, o seu cartão foi usado indevidamente, bloqueamos. Porque questões de segurança, para o poder desbloquear, introduz os três dígios de segurança que estão na parte de trás do seu cartão, usando o teclado do telefone. Isto existe. Podemos dizer que quem está nestas organizações olha para nós e não nos vê dentro das necessidades de desenhar a segurança. O cartão de multibanco, que agora está muito na moda, aquele cartão sem fios, o contactless card, que não necessita ser introduzido dentro das máquinas de pagamento, estes cartões, na maior parte deles, não estão encriptados. É possível, com uma simples aplicação de Android, perceber o nome, a data de validade, o bem que emitiu. Eu ontem vi um caso de quantas operações têm sido feitas naquele dia com aquele cartão. E esta informação está aí. E está aqui para qualquer pessoa usar, para depois entrar nos meandros da web para poder ser vendido. em última instância isto é tudo vendido porque as pessoas não querem uma ligação direta com o movimento do dinheiro. E será que isto só acontece aos outros? Eu tenho uma mãe muito popular. Ela é poeta, escreve e tem 5 mil, 6 mil amigos no Facebook. E um dia dizia assim, epá, tu tens muita gente do Facebook. Ela estava a achar uma batata, dizia, aponta-me assim a faca e fiz uma limpeza. Eu acho que foi quantos? Uns 3 mil. E fiquei fascinado, uau, qual terá sido aquele segmento de consciência que levou a limpar 3 mil pessoas do Facebook. E a minha mãe um dia foi ao meu Facebook, foi buscar a fotografia da Maria Clara, que é a minha filha, tem um ano e meio, e colocou no Facebook dela. E disse assim, adoro, minha querida, estas tardes que passamos no parque da cidade, estou ansiosa pelo próximo final de semana, beijinhos da vovó. E que ele é moroso, obviamente, não é? Mas que será que informação é que nós saltamos para o Facebook e que permitem fazer uma coisa chamada o reverse information, que é alguém vai escalar aquela escada, chegando no sentido contrário da informação até nós, e criar também, em última instância, uma hipótese de cruzar fisicamente a vida deles com a nossa. Será que daquelas pessoas que estão no Facebook da minha mãe, deixem-me dizer, aquilo teve um boom de partilhas, likes, foi fantástico para a minha mãe, ela sentiu o ego lá nos pinkers. Mas eu senti do meu lado uma questão, tipo, a piscar com este relógio que está aqui a dizer que o tempo está quase a acabar. Que era, quem é que agora sabe que a minha mãe, por acaso até está um pouco doente recentemente, não se locomove muito bem, não se movimenta bem, vai ao parque da cidade com a minha filha e passei com ela sozinha todos os domingos à tarde. Todos temos Facebook, temos amigos, 100, 200, 300, mais extrovertidos, 1000, e a pergunta que eu deixo ficar aqui, as food for thought, é, das pessoas que estão no vosso Facebook, a quantas delas, durante uma hora, sem qualquer vigilância da vossa parte, confiariam um filho vosso durante esse tempo? Sozinho. No fundo, isto é o que acontece quando estamos a partilhar demasiada informação que possa indicar os nossos hábitos. Isto é que é a verdadeira pegada digital. E poderá, então, uma pessoa impactar a vida de muita gente? Pode. Pode ir de maneira. Há um pouco tempo atrás, o caso do Ashley Madison, um hacker lançou para a web milhares e milhares de dados de relações extraconjugais, de maridos, e mulheres, obviamente, e esposas, que eram infiéis, e não foi só este tipo de informação que lançaram, foi o número de vezes que o fizeram, com quem o fizeram, ou seja, o meu marido anda com aquela senhora ali ao lado, e esta informação impactou a vida de muita gente. Não foram só 250 mil. Foram os possíveis esposos, os filhos, o estigma nas escolas, e o resultado foi suicídios. Vários suicídios, chefes de polícia, chefes de bombeiro, um mayor. Estas pessoas mataram-se porque alguém decidiu que aquilo era a forma certa de enviar para a web um alerta de que aquele site não é seguro. E muitos piratas informáticos e muitos hackers pensam assim, que é a dar esta informação que, desta maneira, estão a contribuir para a sociedade. O caso do Panama Papers. Isto é uma coisa um pouco novidade agora, não é novidade para quem anda já na Deep Web há uns tempos. O Panama Papers sabe-se, ou há uma consciência de quem anda de volta deste assunto, que foi uma exploração de uma VPN. Alguém explorou uma VPN, conseguiu entrar num sistema, conseguiu entrar na rede informática e, precisamente, no servidor de e-mail, e o resultado está à vista. Há governos, há especulação, há paranoia, há o produto interno bruto de muitos países a cair. Isto porque, algures, alguém se entrometeu na cadeia de relação. Eu deixo sempre esta mensagem que um hacker faz por prestígio. O pirata informático faz estas coisas por uma questão de lucro, economia, valor, dinheiro. Um cracker faz por caos, por medo, por tentativa de destruir, de criar confusão. Nós somos 1.000 e, no ano passado, em Portugal, foram constituídos, 1.500 pessoas por crime informático. Ou seja, esta sala cheia de gente a cometer crimes informáticos causa um dolo, obviamente, a terceiros. O que é que se pode fazer? Qual é a mensagem? Há dias saiu uma excelente notícia que eu acho fantástica que foi, não percebo ao certo quem é que a inventou, mas decidiu-se criar uma semente na cabeça dos nossos filhos e, claro, da população, de que deveríamos pôr dentro de uma mochila uma série de itens e depois colocarmos-nos na posição de um refugiado. E pode parecer até um bocado inocuo agora, mas esta geração que vai crescer um dia vai dar frutos. E vai dar frutos, instruídos e cultos. E quando um dia, esperemos que não, haja uma vaga de imigrantes e de refugiados, eles consigam perceber, criar um elo empático. Então, o que eu acho que temos que fazer é puxar para nós a decisão e criar uma necessidade de segurança informática. Dizer assim, ok, eu compro o computador, eu uso a app, eu vou gastar dinheiro com a tua empresa, mas eu quero estar dentro do meio de decisão. Eu quero estar dentro do processo que diz, eu sinto-me seguro assim, e não ser apenas o elemento que é chamado a pagar. Então, vamos, dentro das nossas gerações, criar aqui, vou dar-lhes uma pequena semente, para que nos próximos anos, o uso da tecnologia, dos grandes dados, da nuvem, do frigorífico a fazer compras por nós, tudo isso seja automático, mas sem colocar em causa o futuro das próximas gerações. Aplausos 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 Aplausos